Música Câmera de monitoramento da Brigada Militar, flagra furto da Igreja Matriz Luiz Antônio da Veiga foi preso pela Brigada Militar após furtar objetos da Igreja Matriz na tarde de quinta O rapaz foi observado pela câmera de monitoramento localizada na rua Rui Barbosa, esquina com a República, saindo com cadeiras da igreja Após ter sido flagrado, uma viatura foi acionada para ir ao local e prender o acusado Uma ferramenta a mais para o policial, e nesse caso nós tivemos êxito, assim como em outras ocorrências O policial que fica aqui no monitoramento, assessora as rodovias, auxilia no policiamento Aqui de dentro são vários olhos que o policial tem, onde auxilia as viaturas que estão na rua E verificando a situação das pessoas que transitam os veículos, para ver a situação de furto, roubo E passa para as viaturas que estão na rua, para elas abordarem as pessoas e até mesmo os veículos Farroupilha trabalha com 11 câmeras de monitoramento, localizada nas principais vias do centro e entradas e saídas da cidade Monitoradas 24 horas por dia, todas as imagens ficam armazenadas por um mês Para que possam ser repassadas à delegacia caso seja solicitado O acusado tinha antecedentes criminais e já foi encaminhado para a penitenciária de Caxias do Sul Essas foram as notícias policiais das últimas horas